Eu sei que muitas vezes Você pensou em desistir Dizendo ou não dá mais Que tudo já chegou ao fim E já não há mais solução Pra você Meu irmão, nunca desista Deus está cuidando de você Ele conhece o teu viver O teu sofrer E jamais Vai te deixar morrer E todos aqueles que te humilharam Vão ter você na bênção Vão se arrepender E vão dizer Como isso pode acontecer Você estava caído e derrubar Hoje está de pé Você é pontificador Ninguém vai impedir O agir de Deus Na tua vida Na sua vida Deus vai se arrepender Deus vai restituir Tudo aquilo que era seu Deus vai trazer de volta Tudo o que você perdeu Deus vai se arrepender 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 Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando de você Ele conhece o teu viver Ele conhece o teu viver O teu sofrer E jamais Vai te deixar morrer E todos aqueles que te humilharam Vão ver você na bênção, vão se arrepender E vão dizer, como isso pode acontecer Você estava caído e derrotado Ou se está de pé, fortificador Ninguém vai impedir o agir de Deus Na tua vida, na sua vida Ninguém vai impedir o agir de Deus Na tua vida, na sua vida Deus vai restituir tudo aquilo que era seu Deus vai trazer de volta tudo o que você perdeu Pois Deus jamais esquece Um filho seu Vão ver você Vão ver você Vão ver você Vão ver você Obrigado.